Olha que lindo esse home, inclusive pode ser sob medida, aliás, tudo aqui na Brissa Design pode ser sob medida. Mesa de jantar, sofás lindíssimos, tem peças diferenciadas e peças assinadas também. Sim, temos sim. Selecionamos os melhores fornecedores do Brasil pra você ter aí na sua casa o melhor móvel. Lindo também esse home, também bem moderno, que você vai encontrar sofás também, olha só. Do jeito que você quiser, retrato reclinável. Retrato reclinável, sofá de living, sofá de couro, sofá com botão touch elétrico. Vem pra cá, vem conhecer. E sob medida. Agora, mesa de jantar tem várias opções, olha que peça diferenciada moderna pra você colocar na sua casa. Ela toda em resina, tem várias cores na resina, a borda em cristal, coisa mais linda. Maravilhosa, a partir de 15 vezes de 199 pra você, 1 metro quadrado essa mesa. Então aproveita, tá, endereço aí, vai lá. Avenida Cruzeiro do Sul 2150. Tem WhatsApp? Tem sim, 944805548. Curta nas redes sociais? Sim, segue a gente nas redes sociais. É Brissa Design. Sim, somos especialistas na sua casa. De domingo a domingo esperando você. Vem, a loja é demais, vai gostar.